Vamos abrir a escritura, pegue a sua bíblia, dando continuidade aos nossos estudos, vamos hoje para Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 em diante, do 14 ao 21, o texto diz assim, por esta causa, se você quiser marcar essa frase pode marcar tá, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome e toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza de sua glória, pois conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Muito bem queridos, essa porção que conclui o capítulo 3 de Efésios, começa com essa expressão, por esta causa, Paulo era um excelente escritor, se bem que ele não escreveu todas as suas cartas de próprio punho, mas geralmente ele narrava as suas epístolas, e havia alguém que escrevia para ele os seus textos, mas todas as ideias do texto, a construção das suas ideias eram muito bem elaboradas, de maneira que não tem como nós ignorarmos que o apóstolo Paulo, ele vai costurando todas as ideias, para que não haja dúvida acerca do propósito da sua epístola, ou do propósito dos seus ensinamentos, então é importante não só que nós conheçamos os ensinamentos apostólicos, como nós entendamos o propósito e a natureza desses ensinamentos, ou seja, por que nós devemos crer deste modo e não daquele outro modo? Então Paulo, quando escrevia as suas epístolas, geralmente ele escrevia em duas partes, a primeira parte apresentava a doutrina de Cristo, ou seja, ele apresentava os aspectos formais e conceituais da verdade, para num segundo momento, numa segunda parte, ele fazia a aplicação daquele entendimento, daquele conhecimento na vida prática da igreja, como que ele fizesse a relação da verdade com o viver prático daqueles que creem na verdade. Então, é como que ele dissesse, por que nós devemos crer deste modo e não de outro modo? Algumas pessoas, elas entendem que é possível que haja divergência doutrinária nas muitas linhas teológicas e mesmo nas muitas denominações, cada uma seguindo a sua linha teológica. Mas há um problema nesse aspecto, porque quando eles falam de diferenças doutrinárias, eles vão ter que criar uma subcategoria de doutrina. Uma que eles chamam que são doutrinas relativas, outras que eles chamam de doutrinas absolutas. Ou seja, a doutrina absoluta é aquela que você não pode modificar. Seria a doutrina comum a todos os crentes, em todos os tempos, em todos os lugares. De maneira que negar um aspecto dessa doutrina absoluta é negar a verdade. E a subdoutrina, ou melhor, a subcategoria de doutrinas que essas teologias criam, seriam as doutrinas particulares de cada grupo. Ou seja, esse grupo pode crer de uma maneira diferente do outro. Porque esse tipo de doutrina, essa subcategoria seria relativa. Ou seja, não é um aspecto essencial da verdade. Aí, nesse caso, essa subcategoria doutrinária seria, na prática, a interpretação particular que cada grupo dá da escritura. É o ponto de vista do comportamento humano. Então, isso não somente gera uma confusão, porque aí, na verdade, as pessoas mais dão atenção a essas doutrinas particulares do que a doutrina, a sã doutrina, que é... O que a Bíblia chama de sã doutrina? Ora, é o Evangelho.